Diariamente em dois períodos estão sendo realizados treinos de futsal com crianças e adolescentes que cada vez mais tem se interessado pelo esporte e muito disso se deve ao crescimento do Marreco Futsal. Depois de estrear na Liga Nacional de Futsal e receber a preparação para a seleção brasileira com o craque Falcão, além de sediar a Taça Brasil neste ano, a modalidade é certamente o esporte mais popular de Francisco Beltrão na atualidade. Há três anos realizando trabalho com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, o professor Jonathan Marcelo destaca o crescimento do número de jovens praticantes de futsal no município. No ano passado a gente acabou próximo a 300 atletas no final do ano, esse ano a gente já está quase próximo a voltar com isso, com o Marreco no cenário nacional, os meninos têm muito se motivado a praticar o futsal, então facilita um pouco. A gente tem esse trabalho social e a gente tem o trabalho de rendimento também. Tem equipes que vão disputar o Campeonato Paranaense esse ano, o 13 e o 15 pela Secretaria de Esportes e o 17 pelo Marreco. O 13 vem se destacando, já foram mais de 20 títulos em dois anos, então a gente tem várias promessas aqui em Francisco Beltrão. No embalo do Marreco, José acompanha todos os treinos do filho Pedro, de 10 anos, que se desloca duas vezes por semana do interior do município para os treinos no ginásio Arrudão. Ajuda, ajuda bastante e até inclusive dá uma condição de trazer nossas crianças para o esporte e não deixa elas ficarem em um vazio que não tem o que fazer. Assim, eles têm um entertimento, uma educação melhor e conseguem direcionar a vida melhor, com mais saúde. Pedro espera que nesse ano o Marreco conquiste títulos e já tem seu jogador predileto no elenco. Eu espero que o Marreco, desse ano, ele ganhe. O seu jogador preferido, então? É o Banana. Gosta de fazer gol que nem ele? Como é que você acompanha os jogos? Eu gosto muito de fazer gols e assistir ele e eu acompanho ele aqui na quadra e na televisão. Em 2017, o Marreco está investindo nas categorias de base para a disputa do Campeonato Paranaense. E quem sabe nos próximos anos, estes pequenos pés possam proporcionar vários momentos de alegria ao torcedor.